E durante todo o mês de novembro, pessoas que possuem dívidas com bancos e financeiras vão poder negociar esse débito e esse é um dos destaques do Portal Correio de hoje. Olha aí a manchete para você ver, é possível inclusive negociar dívidas em atraso no cartão de crédito, no cheque especial, crédito consignado também, outras modalidades contraídas de bancos e instituições financeiras. Para você ter mais informações sobre o mutirão, você pode acessar o endereço consumidor.gov.br e lá no Portal Correio você confere também a reportagem completa, porque além de outros destaques, além dessa notícia, tem outros destaques da Paraíba, do Brasil e do mundo. Então acesse portalcorreio.com.br